Aêêê! Aêêêê! Aêêêê!! Cada forma do que ciment é que É mais que todo o respecta É des membros de um encontrado Como já está todo o coração Não pensamos ver os outros A atravessar toda a lei Oh, 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 oh O que foi que eu sinto? Tira lá ou não? Mas é que foi? Ah, você? Mas é que foi? Mas é que foi? Mas é que foi? A hora dele? E aí Lá-lá me lancorí, bossa lá indivídea, né-vém viciado e vír. A tuar! Via! O que é isso? O que é isso? Oh, o que é isso? Se inscreva no canal.